O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque você está... O que é o maior? O que é o maior? O que é o menor? 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 O que é menor? O que é menor? O que é menor? O que é o menor? um abraço, um abraço, um abraço um abraço, um abraço, um abraço um abraço, um abraço um abraço, um abraço um abraço, um abraço um abraço, um abraço, um abraço um abraço, um abraço 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 um abraço